Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction e hoje eu trago aqui, pela primeira vez no canal, Mendes com a música Mulato ou Moreno. Pessoal, como é que eu cheguei aqui a esta track? Houve um dia, acho que foi no último dia, portanto nós tivemos Reactions a sair aqui no canal, vídeos e Reactions a saírem no canal durante a última semana, e quando eu sentei para fazer essas Reactions, digamos assim, eu vi esta música aqui nas recomendações do meu YouTube Channel, ok? Vi esta música aqui nas recomendações. Eu disse, epá, se está aqui recomendado, abri outras tracks dele, ok pessoal, eu não vi esta ainda, abri outras tracks e curti da vibe dele, portanto eu decidi, epá, já que eu curti destas vibes aqui das outras tracks que ele trouxe para nós, eu lançou este aqui há 4 semanas atrás, em relação ao dia que eu estou a fazer esta Reaction, antes disso foi tipo 11 meses atrás e por aí em diante, porque não trazer aqui, já que eu curti as outras vibes, e esta aqui está na minha recomendação do YouTube, e lançou relativamente há pouco tempo, 4 semanas atrás. Portanto, é assim que eu cheguei aqui a esta música e também ao Mendes, é assim que eu cheguei aqui ao Mendes e cheguei em particular a esta música. Portanto, sem mais demoras, Mendes aqui com a música Mulato ou Moreno, let's flip and go! Portanto, qual é que é a vibe que ele vai trazer aqui para nós nesta? Até porque este primeiro frame, não sei se o vídeo vai ser tudo assim, mas este primeiro frame está muito na cena de performance da Vivo, né? Bora lá! Mendes, let's get it, get it, get it! Se eu sou Mulato ou Moreno, elas é que decidem, dias da semana, elas é que dividem, Eu não preciso de vos provar nada, nem com o Presidente e o Papa duvidem, Fodo no hotel, não são delas, residem, Tô bem cá, encha minha conta de Zidem, Sempre a dançar porque eu tô sempre a vi bem, Tão pra nascer rap as que me intimidem, Não fico no club, já não fico na placa, Mas num confronto, tem sempre um eduplaca, Pra congelar, sentas dentro da arca, Na beca, uma beca, uma gun tipo AK, Atrás da paca, não quero maca, Dentro da faca, gripe de marca, Toco a tua baby, fecho a matraca, Ele as minhas bolas, sou tiki-taka, Se eu sou mulato ou moreno, isso pouco me importa, Queres digital, mas eu ainda levanto o boludo no banco, Pra cheirar as notas, Fodo no carro, a miúda que gostas, Hoje tá cheia de galhos na testa, Gemidos da gaja, parece uma orquestra, Conselho de vida, Bruno me testa, Preço do verso, uma barra com IVA, Estão no bungle com a conta cativa, Vossa proposta não é nada atrativa, Valores no... Peraí, peraí... Estão no bungle com a conta cativa, Vossa proposta não é nada... Estão no bungle com a conta cativa, Não, não... Vossa proposta não é nada atrativa, Valores no meu bolso, Eu tô tipo abotiva, Tipo de nigga que nunca desiste, Não para, não dorme, não foge, não esquiva, Ouro na boca, ela já faz gengiva, Mas corta o meu pulso da entrada, não biva, Olha o mena está vira atópico, Tô sempre gelado, tipo nórdico, Visto tudo preto, tipo gótico, Ela não sabe nada de música, Mas tá a dizer como eu tô erótico, Narcótico, mulato ou moreno, Eu sou exótico, relaxo no trópico, Eu estava a dizer que eu era tóxico, O carro não tem chave, É tão robótico, Olha o mena está vira atópico, Eu sou mulato ou moreno, Elas é que dissidem, Dias da semana, Elas é que dividem, Eu não preciso de vos provar nada, Nem com o presidente, E o papa duvidem, Fodo no hotel, Não são de elas residem, Tô bem caencha, A minha conta dissidem, Sempre a dançar, Porque eu tô sempre a viver, Tão pra nascer rapers, Que me intimidem, Tô bem caencha, A minha conta dissidem, A daquela dica que a conta dele Também tá caencha, Pessoal, A conta dele também tá big, Também tá grande, Oh, Grande shoutout aqui para o management, Quem que fez a produção deste instrumental? Diz aqui, Instrumental, Easy Yuri e Juzici, Juzici, Espero que eu esteja a pronunciar bem, Mistura e masterização, Easy Yuri também, Captação, Black, Spiegel, Voz e letra, Mendez, Eu acho que o Mendez fez aqui a sua cena nesta, A produção tá a 5 estrelas, A produção tá a 5 estrelas, A música, O beat tá grandioso, Principalmente ali com as chanas de trompete e tudo mais, Trompete é um dos instrumentos que num beat de trap, Num beat de hip hop, Dá sempre aquele plus, Acrescenta sempre, Dependendo como é óbvio, Da forma que é utilizado, Da forma que a trompete é utilizada, Acrescenta sempre muita energia, Dá sempre muita garra à track, E a maneira como o Mendez entrou nesta track, As dicas que ele tava a dar, O flow, O catering, Foi também, Deu um match, Digamos assim, Na trompete, No elemento trompete, Neste beat, E adicionou muito a esta track, 5 estrelas, Esta aqui pessoal, Vai direitinha, Para a playlist, E deixa muito contente também, Acho que deve ser o primeiro, Ou das poucas vezes, Acho que nós já trouxemos aqui, Em pedidos do chat, Nas lives pedidos do chat, Acho que já trouxemos aqui, Músicas, De rappers, Ou cantores angolanos, No canal, Mas deixa-me muito contente, De poder continuar, A trazer aqui pessoal, Também, De Angola, E se vocês tiverem mais, Alguma sugestão pessoal, Metam aí, Nos comentários, Ok pessoal, Se vocês estão a querer aí, Do conteúdo que eu vou iniciar, Para vocês, Considere subscrever, Comentar, Deixar aí se goste, E quem sabe até, Partilhar com o vosso pessoal, É seu boy, Vai, Negativos, Beijo na próxima, Be blessed, We out!